Olá pessoal, olhem o estado desse cãozinho, a gente acabou de receber o pedido de resgate da Daniele aqui no bairro Ouro Verde, nós viemos aqui buscá-lo, vou pedir para mostrar para vocês a gravidade do caso desse cãozinho, olhem só o tamanho do buraco de machucado que tem no rabinho dele está lotado de carrapato, estou passando a mãozinha aqui nele, está cheio de carrapato, com doenças de pele olhem a situação gente, provavelmente também é cego dos dois olhinhos olhem as condições que uma pessoa abandona um animal sem mais nem menos né Daniele é porque jogaram, abandonaram ele hoje aí, que eu cuido dos cachorros daqui eu nunca vi ele aqui, eu fui para a igreja e ele não estava aqui foi eu voltar e ele já estava, então esperaram anoitecer para soltar ele aqui eu dei ração, mas ele comeu pouco, bebeu bastante água está aí ó então pessoal, esse cãozinho está sendo resgatado vamos imediatamente né, tomar providências para cuidar desse ferimento então, a gente vai atualizando o caso para vocês, tá bom? muito obrigada pessoal